E aí, seus macoentes, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com a doutora Carolina Nocetti. O que acontece aqui nesse canal? Diversas vezes a gente recebe umas mensagens tipo assim, ô, peguei um prensado mofado, daí eu tô tossindo sangue, o que eu faço? Cara, a gente não é médico, a gente não sabe responder esse tipo de coisa, então chamamos ela. Ô, doutora, dá sua capivara aí, fala quem é você pra galera entender. Olá, meu nome é Carolina Nocetti, eu sou médico, consultora técnica em terapia canabinoide, essa é a minha área de atuação nos últimos nove anos. E agora aqui no Brasil, em alguns outros lugares, né, fazendo a parte de educação também. E respondendo algumas dessas perguntas que o Will mencionou. Oportunidade única aí pra galera, e a gente fez um post aqui no Instagram pra galera mandar perguntas sobre o que quiserem saber sobre a nossa querida planta. E vamos começar aqui com a pergunta que uma menina mandou perguntando o seguinte. Olá, galera do 1, 2 e doutora Carolina. A plantinha pode ser consumida por asmáticos? Eu tenho asma desde que eu me entendo por gente, mas eu queimo um todo dia. Corro muito perigo? O vaporizador de erva seria uma boa escolha? Ou eu teria que parar definitivamente de consumir a amada planta? A gente evita, em doenças pulmonares, usar qualquer coisa que tenha fumaça. E a gente pensa sempre numa redução de danos. Por que algumas pessoas têm respostas positivas? Porque os canabinoides, eles têm o potencial de dilatar os nossos brônquios. E quando você é asmático, se você tá com o bronco dilatado, isso traz um alívio na respiração. Mas tem outras formas de consumir essa planta. Então, na redução de danos, a gente sai da cannabis fumada pra cannabis vaporizada e, se possível, sai da vaporizada pro uso oral de canabinoides. Se eu comer, também vai ter uma ação bronquiodilatadora? Pode ter. Depende da planta, depende da resposta da pessoa. A gente não tem muito estudo, a gente não tem estudo científico sobre isso. Mas a gente vê algumas respostas clínicas mostrando que pode ter um benefício na asma. Talvez não tanto pela bronco dilatação, mas você diminui a reatividade do seu sistema imunológico e, assim, você tem uma melhora do quadro clínico do paciente. Os pacientes com asma, eles têm essa reatividade do sistema imunológico. Então, se você diminui a reatividade do sistema imunológico, você tende a ter menos crises asmáticas. Não importa a substância, você inalou a fumaça de uma combustão. Não é da hora, né? Não, é legal. Principalmente quando você tem uma doença pulmonar. Ó, tem mais uma pergunta aqui que falaram o seguinte. Salve, minha mulher tá grávida há sete meses e eu queimo um sempre. Porém, nesse tempo de gravidez, eu evito queimar um perto dela. E, às vezes, acabo nem chapando. Queria saber se a ganja faz mal por ela estar grávida ou, às vezes, ela pode dar uns dois. Complexo. A gente não tem estudo científico nem dizendo que a gente deve recomendar ou contraindicar o uso dos canabinoides na gravidez. Então, essa é uma decisão da pessoa, do casal. É algo que os pais da criança, as mães da criança têm que discutir entre eles e depois levar essa discussão para o médico. A gente tem que fazer algumas ponderações pra essa decisão. Primeiro, qual que é o custo biológico de usar ou não usar, por exemplo, um antidepressivo. Algumas pessoas que estão grávidas, né? E elas falam assim, uso ou não o antidepressivo, uso ou não a canabins pra minha depressão. Considerar também nessa ponderação que a gente produz endocannabinoides no nosso corpo e no leite dos mamíferos a gente tem canabinoides. Então, a criança já está consumindo canabinoides, mas porque ela está produzindo isso no seu próprio corpo. E o custo financeiro. Tem pessoas que... Esse é um custo que precisa ser considerado. É mais caro, é mais barato. Às vezes a pessoa quer usar a canabins, mas não tem dinheiro pra comprar uma flor boa e talvez o outro remédio que a pessoa esteja usando seja mais em conta. Mas a decisão final é sempre dos responsáveis pela criança em discussão com o seu médico responsável também. Aí também o fato de queimada, o produto da queima também não seria prejudicial? Se você está num ambiente muito fechado, existe uma chance de ter uma inalação. Mas a chance daquilo prejudicar é muito pequena. Mas a gente não tem base científica, estudos clínicos mostrando o que impactaria ou deixaria de impactar nesse caso. Tem mais uma pergunta aqui. Oi gente, eu estou sem queimar um desde que eu descobri minha gestação, porque eu sei que traz alguns riscos e tal. Já está pra nascer e queria saber como é na amamentação. Agradeço qualquer coisinha que possam falar, porque estou doida pra parir queimar umzinho, mas com responsabilidade. Boa pergunta. Já se tem canabinoides no leite materno. Não só dos humanos, mas em diferentes mamíferos. Aliás, quase todos os animais têm sistema endocannabinoide. Considerando que a gente já produz e que o bebê já está consumindo de alguma forma, qual que é o custo biológico de não usar canabins? A mãe vai ficar estressada, ou depressão pós-parto. Então, às vezes, o bem-estar da mãe tem que ser considerado tanto quanto o bem-estar da criança. Troca ideia com o seu boy. Isso. Ó, teve uma outra pergunta que me mandaram o seguinte. Fala, galera do 1.2. E, doutora, eu queria saber se as pessoas com enxaqueca podem desenvolver uma crise depois do uso de um prêmio. E se esse efeito colateral pode ser evitado por uma flor, ou se existe alguma estranha específica que possa ajudar nessa condição. Valeu. A gente sabe que o prêmio, não temos ideia de onde está vindo. A gente não sabe se a dor de cabeça foi do prêmio de alguma coisa que estava ali misturada. Ou da canabins do prêmio, ou de alguma mistura de zero. Mas eu já tive, hein, doutora? Eu já tive uns prêmio que dava uns bagulho aí que você... Existe um potencial de vasodilatação dos vasos, e isso pode interferir com a enxaqueca. Então, tem pessoas que têm respostas positivas e tem pessoas que ficam com mais dor de cabeça. Depende da planta e da constituição da pessoa. Agora, tem algumas cepas, por exemplo, as cepas ricas em CBD, que a gente sabe que têm respostas positivas na dor. Não só na dor da enxaqueca, mas como na dor articular, dor neuropática, outros tipos de dor. E, às vezes, as pessoas têm outras condições de saúde e estão tomando alguma outra medicina. Medicação que pode ser que não valha a pena misturar. Mas, sim, os canabinoides têm o potencial de melhorar dores de uma maneira geral, inclusive enxaqueca. Outra parte da pergunta, tem cepas? Sim, a gente tem que observar se o seu corpo, quando usa essas outras cepas, tem um alívio dessa dor ou não. Algo legal de fazer é procurar sites que tenham revisão. Por exemplo, o Leafly. Você vai lá, você coloca dor de cabeça. Acho que vai pedir headache, né? É um site fora do Brasil. E aí você vê a resposta das pessoas com relação àquilo. Às vezes, eles respondem em específico, né? Fibromialgia, dores neuropáticas, que são dores causadas por danos ou lesões em nervos, ou algo que acontece ali de inflamação no nervo. E tem respostas positivas com uma cepa específica. É sempre bom procurar cepas que tenham uma melhor resposta em um grande número de pessoas com relação àquela indicação. A gente conheceu um cara, o Gil, que ele faz uso, né? Tem habeas corpus e tudo mais. E ele falou que o único jeito dele ter certeza da cepa que ele está pegando é se ele plantar. É isso mesmo. Porque, tipo, às vezes ele pega um e o cara fala, ah, é tal coisa. Não é porra nenhuma. Tem um efeito completamente diferente do que ele achou que ia ter, sabe? É isso. A melhor coisa é fazer em casa, orgânico, você tem o maior controle. Mas no Brasil é muito complicado. O Gil passou por todos os passos aí para conseguir o habeas corpus, é um investimento, cuidar de uma planta. Não é fácil. Realmente, se você quer saber exatamente o que tem ali, você mesmo tem que fazer. Tem mais uma pergunta aqui, ô, doutora? Como é que faz para ficar chavosão assim? Ah, Will, essa daí eu posso responder. Não lesa, cola lá na loja 12, porque a promoção vai até hoje. 56% de desconto nessa aspeita maravilhosa. Aproveita também que tem seda de chavador e piteira, tudo para a sua sede ficar tão paulosa quanto você. Se você pagar no Pix ou Boleto, ganha 5% de desconto. E se for de São Paulo, a partir de R$199,90, frete grátis. Véi, não lesa, cola lá na loja 12. Tem outra pergunta aqui que o Manu mandou o seguinte. Minha pergunta é, quando eu comecei a queimar um, meu coração acelerava. E agora, depois de muitos anos queimando, meu coração não acelera mais. Por quê? Sim. Os canabinoides, eles têm um potencial de vasodilatação. Então, o vaso ficando um pouquinho mais largo, a gente tem um reflexo de aumento da frequência cardíaca do corpo. Essa questão mais de física. Ah, mas faz sentido, né? Se você tem um vaso maior, vai passar mais. Logo, o seu coração vai ter que... Você vai ter que bater mais. Você vai ter que bater mais esse coração para levar esse sangue onde ele iria. Então, é super comum as pessoas... Nossa, e a causa de muitas bads aí. Eu tô vendo aí a sua cara de... Tem, principalmente com os comestíveis, né? Quem não conhece uma história do amigo que passou mal e ficou 24 horas, às vezes até mais, né? Sem saber onde tá, passando mal. E a pessoa acha que vai morrer mesmo. Por que você vê o seu coração acelerando desse jeito? Fica desconfortável. Então, essa é uma questão da constituição do corpo. E algumas pessoas passam a não sentir isso mais. Por quê? Existe uma saturação desses receptores. Fica como se fosse... O receptor vai se acostumando com aqueles canabinoides e acaba não fazendo o mesmo efeito. Isso não só nessa questão do batimento cardíaco, mas também no high, né? Se você usar um baseado desse tamanho ou desse tamanho, você vai ficar high do mesmo jeito. Até um desperdício. Até da flor ou do pen. Depois de X puffs que você faz, você não fica mais high porque você fez... Tem um nível máximo de chapades, né? Então, é como se subisse e atingisse um platô. Depois que você atingiu aquele platô, você pode fumar o que for. Saturou o receptor e você não vai ter a mesma resposta. E a gente vê isso também no uso medicinal. A gente comprovou isso com o DEBs. Porque eu achava que tinha um limite, eu descobri que não tem um limite. É. E o DEB é uma concentração de THC muito alta e, tipo assim, você dá o primeiro, você já tá chapado, você pode dar mais 16, que não vai mudar em nada. É o seguinte, a gente tem receptores que são como se fossem as fechaduras e a gente tem as chaves, que são os ligantes. Então, você tem um número ali, X, de receptores. Você vai ligando a chave com a fechadura. Chegou uma hora que saturou ali, ó. Então, se você colocar mais ali, já não vai fazer a diferença, porque já tá ocupado aquele lugar. Então, acostuma. Por isso que nos Estados Unidos existe algo que se chama Cannabis Holiday. Eles param, programadamente, eles param por 15 dias pra sair esses receptores ali. E aí, daqui 15 dias, você fuma de novo e é como você... É o Sobroctober, não Sobroctober. E aí, também, eles fazem uma rotação de cepas. Porque, às vezes, você usando uma cepa diferente, você vai conectar em outros receptores. O que também é bem usado pros pacientes de uso medicinal. O Gil falou isso, que ele tem que trocar sempre. Senão, chega uma hora que satura. Tem mais uma pergunta aqui, que é... Eu sofro com tremor essencial. Vários perrengues barra preconceito por isso. Posso tratar com CBD? É uma das áreas que a gente não tem tanto estudo científico, mas a gente tem casos suficientes pra gente embasar uma tentativa. Não é uma das indicações que a gente tem uma melhor resposta. Mas tem pessoas que têm respostas boas com o uso do óleo rico em CBD. Mas esses pacientes, como todos os outros, têm que considerar que a cannabis não é um milagre. Esse paciente, ele tá cuidando da sua saúde mental? Tá fazendo terapia? Tá fazendo meditação? Ok. E alimentação? Alimentação não inflamatória? Tá comendo blúten? Tá comendo leite e derivados? Queijo, iogurte, açúcar e adoçante, embutidos, presunto, salame, industrializado. Se ele tiver, ele vai usar cannabis, vai usar todos os remédios da farmácia, ele vai continuar tremendo. Mas como você falou, a gente tem, no caso do tremor essencial, dados clínicos suficientes, ou relato de casos dos pacientes, que trazem uma base pra gente fazer essa prescrição. E sim, tem alguns pacientes que têm uma resposta boa. Então é uma tentativa. Ó, tem mais uma pergunta aí. E aí, tudo tranquilo? Leba? Fui diagnosticado com tuberculose faz três meses. Estou em tratamento desde então. Eu acho engraçado porque, velho, a resposta é sempre, para de filmar. Mas deixa, vamos continuar. Estou em tratamento desde então. Fiquei praticamente dois sem queimar um, mas voltei a queimar com uma proporção bem menor do que eu tinha o hábito. Minha dúvida é, há riscos de eu agravar meu quadro? Divido um beck pra dois dias e só queimo uma vez no dia. Qualquer condição pulmonar, a gente deve evitar ou não fumar. Nesse caso em especial, pra que correr esse risco? E tem cannabinoides por via oral. Então eu acho que seria muito mais seguro pra ele. Mesmo porque a cannabis tem um potencial de regeneração. É uma terapia que faz modulação do sistema imunológico e de outros sistemas fisiológicos do nosso corpo. Pode ser que diminua a inflamação, que melhore a cicatrização do pulmão desse paciente, que melhore o bem-estar, mas não pela via fumada. E eu fico pensando também, doutora, que tipo assim, por exemplo, a pessoa que manda uma mensagem com 20% do pulmão só funcionando e que ela quer queimar um, cara, talvez você precisasse rever o seu uso, tá ligado? Porque se você tá todo fodido e ainda quer queimar um, cara, alguma coisa pode estar errada aí na sua vida. É bom reavaliar. Mandaram uma pergunta aqui que eu já até fiz um vídeo aqui, que você pode ver, sobre a igreja realmente destrói os nossos neurônios? Ou é mito? Isso é um mito velho, né? É o seguinte, a gente tem não só certeza de que não mata neurônio, mas a gente tem estudos mostrando sobre a neurogênese. O que é isso? Novos neurônios sendo criados em uma região hipocampal. Não só não mata, como a gente pode ter os canabinoides influenciando a criação de novos neurônios e também de sinapses, que é a ligação entre os neurônios. Então, não mata neurônio e sim faz neurônios novos. Tem um ex-jogador de futebol americano, porque teve aquele, todo aquele negócio, né, das concussões que os jogadores tinham e tudo mais, causa vários problemas, né, no longo da vida e tal. E ele fez um programa lá com vários ex-jogadores usando doses cavalares de ganja, aliás. Eu acho muito engraçado isso, né, porque é o extremo oposto do que a gente sempre ouviu, né? Exato. É o Gideon, se eu não me engano, o Cannabis Guild, que são vários jogadores de futebol americano. Eu conheci alguns enquanto eu morava lá. 2015, quando eu lancei uma marca de comestíveis lá, eles faziam palestras no mesmo lugar que eu frequentava. E as histórias, muitos deles falando que eles tomavam analgésicos fortíssimos antes do jogo, que o próprio médico do time aplicava. E eles tomaram a rédea, eles foram atrás, e eles são ativos, e eles vão no congresso. E que bom, né? Porque eles, por exemplo, os boxeadores, que tem muito Parkinson depois. Então que bom que alguém está levantando essa bandeira para os atletas. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Doutora, uma coisa que eu escuto bastante é que a ganja piora no estado mental das pessoas. Tenho bipolaridade e me disseram que a ganja agrava o meu quadro depressivo. Seria verdade? Em quanto tempo criaria uma dependência? A gente tem uma média entre 10% e 13% de dependência com o uso do THC. Mas, pela Organização Mundial de Saúde, não existe dependência com o uso de óleo rico em CBD com até 0,2% de THC. Na bipolaridade, o desafio nem é tão na depressão. É muito mais na mania. Porque o THC pode sim se estimular uma crise de mania. Caso, é bom evitar. Então, o que os médicos hoje fazem quando cuidam da bipolaridade? Normalmente. Claro que cada médico vai agir de uma forma, da forma que ele achar que ele der. Mas, duas opções. Uma seria o Broad Spectrum, que seria a planta toda menos o THC. Ou o produto rico em CBD com praticamente nada de THC. 0,2% e 0,3%. Então, essa seria uma opção. Então, o perigo é mais na mania do que na depressão. Salve, pessoal! E doutora, em relação às dores crônicas, como a fibromialgia ou inflamações do nervo ciático, pode ser tratada com cannabis? Apenas aliviam as dores momentâneas ou serve como tratamento a longo prazo real? Tem o caso na família e adoraria poder sugerir essas possibilidades. Dour é uma área que a gente, uma das áreas que a gente tem maior robustez. É mais fácil, né? Porque você vê na hora o bagulho acontecendo, né? É uma resposta muito boa. Cerca de 80% dos pacientes tem uma resposta boa ou muito boa. É uma terapia que deve ser considerada nos casos de dor neuropática. Agora, se para ou não para, né? Se cura. Eu não gosto dessa palavra, porque a gente não pode falar nem que quimioterápico cura alguma coisa. Mas tem alguns casos, sim, que as pessoas param de usar. Por quê? Porque o que estava causando aquela neuropatia, aquela dor neuropática foi resolvido. Mas não é só a cannabis, né? Como eu mencionei, tem outras ações que a pessoa tem que fazer para diminuir essa inflamação. E aí, sim, tem neuropatias que se resolvem, que não ficam para sempre. E a cannabis pode diminuir a inflamação desse nervo e não só melhorar a dor, mas melhorar a resolução dessa doença ou dessa condição ali do nervo do paciente. Não só a dor, como robustez em termos de artigo científico, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, eles têm um livrinho e eles dão ali algumas condições de saúde onde a gente tem respostas positivas, né? Evidências conclusivas, é o nome que eles usam. Então, dor, náusea e vômito e espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular dos pacientes, por exemplo, com esclerose múltipla. Esse que foi o estudo do Mevatil aqui no Brasil. Mas como a gente tem um produto registrado nos Estados Unidos para epilepsia refratária, então a gente também pode colocar a epilepsia refratária nesse meio, em termos de evidências conclusivas. Eu acho que a dor é uma das maiores propagandas para a ganja, porque, por exemplo, do exemplo da minha mina, que ela, tipo, nem curte muito chapar. Ela não gosta de ficar chapada, é grande coisa. Só que dor de cólica e quando ela está, fica com a perna inchada, sabe? Essas dores pernestrais. Não tem como você falar que não, porque é na hora que acontece o bagulho. Você sabe que nos Estados Unidos os pacientes, os usuários podem ter acesso a absorventes íntimos com canabinoides. Olha, que loucura, sabia não? Aqui no Brasil a gente consegue acesso por meio de óvulos. Então, não é um absorvente íntimo, mas é um óvulo que tem respostas positivas para alguns dos pacientes. Não sabia não. Tem mais uma pergunta aqui, ó, estou guardando minhas pontas para fazer... Já está errado, cara, mas vamos lá. Assim, se eu fizer errado, perdi a ponta e não foi me gerado o prêmio. Mas minha dúvida é sobre as pontas. Por que temos que jogar fora? O que é de mal naquela pontinha salvadora? Jogue fora. Jogue fora agora todas, todas. A gente pode até falar do alcatrão, de algumas substâncias que ficam ali, mas a gente não sabe exatamente o que tem ali. E certamente você deixa algo ali exposto ao ar. a gente não consegue garantir que não tem um fungo crescendo ali, que não tem alguma bactéria que parou ali e pode fazer mal para você. Então jogue fora todas as pontas. É, e não se faz raca com ponta, cara. Não é assim que se faz. Raca fora. E a última pergunta aqui, Olá, doutora. Parabéns pelo brilhante trabalho. Minha dúvida é, eu tenho lúpus totalmente controlado com imunossupressores. Não tenho dores nem nada. O lúpus está totalmente adormecido. Eu uso canábis para tratar as dores crônicas. Já é bem estudado e divulgado. Mas eu não consigo muitas informações para o uso da canábis para a manutenção do controle de doenças autoimunes. Que no meu caso é basicamente corticoide de outros imunossupressores usados para transplantados. Como estão os estudos para isso? Já temos estudos da canábis para isso? Cada dia a mais a gente tem estudos relacionados ao uso de canabinoides para doenças do sistema imunológico. Inclusive o lúpus tem pessoas que saem do uso do corticoide para fazer o uso de terapia canabinoide. Tem um estudo que não é nesse caso em específico, mas é doença de Crohn, que tem um componente imune relacionado com a doença de Crohn. E nesse estudo eles mencionam que 100% dos pacientes deixaram de usar os corticoides durante o estudo, o tempo de estudo. Isso é muito bizarro, porque é difícil demais da gente sair do uso de corticoides. Então a gente tem bastante estudo mostrando o potencial anti-inflamatório e imunomodulador do sistema imunológico. Então sim, os canabinoides podem ser usados. É em todo paciente? Não é em todo paciente, mas esse paciente que tinha que estar na terapia é um paciente que não pode comer nada inflamatório para todo sempre e é um paciente que tem que fazer exercício físico. O exercício físico não é para ficar no shape, é para produzir mais endocannabinoides e endorfinas. A gente tem isso no nosso corpo. Então por que não estimular uma produção endógena maior para a gente evitar que a gente precise do imunossupressor? Não façam isso sem o apoio médico, tá? Mas sim, a gente tem estudos científicos suficientes que mostram o potencial anti-inflamatório dos canabinoides. Lúpus é uma doença que se não está controlada é bem pesada, é bem zoada. O corpo ataca ele mesmo, né? Exato. É importante isso que você falou que não é vou largar todos os corticoides e vou encher a cabeça de ganja. Não! Não, né? E nem é o fumado na realidade. O oral seria muito mais indicado porque a quantidade de canabinoides que você precisa usar para fazer uma resposta é muito maior do que a gente consegue obter só fazendo o uso fumado dessa planta. E não é só a modulação do sistema imunológico porque muitos desses pacientes que têm doença autoimune eles são influenciados por si mesmo na parte emocional. Então você controlando as suas emoções, você não não permitindo que você mesmo ser um gatilho para a sua doença autoimune é muito positivo porque você tira uma variável do que pode ser um gatilho. Então diminui isso mas também diminui uma fase antes que é o que que iniciou o que que foi o gatilho e o estresse ou o que seja que foi na vida daquela pessoa para que o flare ou essa crise acontecesse. Tem uma amiga nossa a Lola que ela tem como chama o negócio da Lola? Tourette. E ela falou que por exemplo quando ela está em situações desconfortáveis ataca os tiques muito mais e aí com o uso da ganja ela consegue controlar tanto os tiques por uma questão química mas como controlar a si mesmo sabe ficar em menos situações desconfortáveis saca? É bem isso e o Tourette é bem interessante porque é uma das poucas que a gente vê resposta muito mais com o THC do que com o CBD com os outros a gente vê que combinando assim até um para um ou conseguir chegar numa quantidade quase próxima de CBD e THC por exemplo na dor a gente vê respostas melhores quando a gente tem essa proporção de um para um mas os pacientes com Tourette a gente tende a ver uma resposta melhor quando a gente tem mais THC no tratamento desse paciente mas outra coisa o sono desses pacientes tende a ficar melhor então a gente fica muito mais tranquila quando a gente dorme bem muito bom muito obrigado para a galera que mandou as perguntas mandem mais aqui nos comentários talvez a gente faça outro e doutora onde as pessoas te acham o que você está fazendo primeiro obrigada prazerzaço sempre estar aqui adoro o trabalho de vocês DRA Carolina no set meu insta estou rodando aí você em casa falei para o Will dou aula atendo meus pacientes a gente tem um programa terapêutico acho que isso é muito válido de falar para os pacientes decidir usar cannabis para fins medicinais conte com o apoio de uma equipe multi não só do médico e a busca é pela autonomia desse paciente então a intenção é que o paciente seja cuidado por uma equipe multi depois da prescrição e que essa equipe multi o ajude a achar a dose certa e o produto certo para você justo prazer estar aqui valeu doutora tamo junto é isso valeu esse conteúdo é tudo que está escrito aqui nosso texto legal e ele só é possível graças aos nossos queridos apoiadores do apoia e se você quiser colar aqui com a gente cola aqui no apoia.se barra um dois e tem uma par de recompensa tem sorteio tem as sessions de sexta-feira então cola também aqui com a gente que vai ser mais barato a gente trocar umas ideias pá pá e pum vem você também vem você também